Galo, Galo Podemos dizer que o Galo está com a bola toda. Afinal, vem de oito vitórias consecutivas. Neste clima de tranquilidade, o técnico Leão comandou o último treino antes da partida de amanhã à noite. Desde o último jogo, foram dez dias só treinando. Eu acho que na minha maneira de observar, nós precisamos e precisamos ainda ter mais tempo para criar coletivo, principalmente para alguns jogadores. Alessandro, Lopes, Fabiano e outros jogadores que estão retornando. Então, isso foi muito bom. A semana foi melhor, ajudou. E com essa ajuda, nós esperamos ter um pouquinho mais de capacidade para esse próximo jogo. E o Meia Lopes concordou. Para mim foi bom, até mesmo para fazer alguns coletivos, para estar com os jogadores da frente que está a delerda, até mesmo os próprios laterais, como o Júnior está apoiando bastante. É bom para conhecer e começar a fazer um trouxamento melhor. É claro que ainda estou um pouco fora de sintonia, que a gente fala que é dentro de campo. A hora de tocar, a hora de finalizar, ter calma. Ainda falta um pouquinho, mas eu acho que pela minha vontade vai dar tudo certo. O técnico Leão não adiantou o time que enfrenta o Beraba amanhã à noite. Mas o artilheiro, o atacante Éder Luiz, autor do gol da vitória no jogo de ida, está garantido. Eu acho que pode ir lá, vai encontrar um jogo muito difícil. Eu acho que a nossa equipe vai procurar vitória. E eles podem estar conscientes disso, que de maneira alguma, os jogadores que vão estar dentro de campo, vão pensar em empate ou derrota. Mas sem dúvida, vai se doar o máximo para conseguir a vitória. Galô, galô!